Muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu estou trazendo uma notícia quentíssima as perspectivas macroeconômicas segundo o Banco Itaú agora quentíssima novinha de abril de 2020 pessoal então nós vamos aqui passar para vocês o que está acontecendo na economia do mercado internacional e no Brasil olha só a perspectiva de mundo vamos dar uma olhadinha aqui no mundo vai ter uma recessão mundial pessoal menos 1.1% mas a notícia boa é que em 2021 crescimento de 6,4% China é o único país do mundo que vai ter um crescimento porém ele decresce o seu PIB já que estava estimado aí na casa de 6,5% a 7% vai crescer apenas 2,5% porque já tem uma margem alta sua previsão para 2021 ela vai para 8% então esse é o cenário internacional aonde Estados Unidos, Europa e Japão vão ter um déficit e tem crescimento em 2021 mas isso não é privilégio só desses países o nosso também que tem uma previsão de crescimento pessoal de 2,5% nós vamos ter uma queda de 2,5% para o ano de 2020 vou mostrar nesse slide aqui porque fica melhor para vocês ano de 2020 menos 2,5% desempregados aumenta para 12,6 milhões e o de 2021 crescimento vai ser de 4,7% pessoal porque isso? porque nós já temos um caminho pavimentado não é uma crise econômica e sim uma crise de uma pandemia que afetou a nossa economia e nós já temos um caminho pavimentado nós já temos as reformas algumas reformas aprovadas nós temos uma taxa selic hoje baixa que vai baixar mais ainda vocês vão ver aqui nesse estudo então não é motivo para pânico por quê? porque nós já tivemos um PIB negativo em 2015 de menos 3,6% em 2016 vocês podem ver aqui de menos 3,3% então o que era 12,6 milhões de desempregados e 12,4 milhões de desempregados em 2017 com crescimento em 1,3 vai estar aqui similar a 12,6 milhões de desempregados mas só o PIB que vai estar negativo e lembre-se que tem uma perspectiva de pavimentação de crescimento para o ano que vem tá certo? então o PIB sabemos que vai ter uma perspectiva de ser de um encolhimento de ser negativo mas já acreditamos que isso vai ter um crescimento aí de futuro porque nós temos um caminho já muito bem pavimentado já muito bem desenvolvido para que isso venha a trazer resultados positivos para a nossa economia só voltando um pouquinho alteramos aqui a questão da taxa selic pessoal, 2,5% hoje nós temos uma taxa selic de 3,25% então essa taxa selic mais baixa ainda ela favorece os mercados favorece o mercado imobiliário favorece empréstimos favorece crédito a custos menores então isso aí vai facilitar o nosso acesso ao crédito a inflação também controlada então percebam que é uma questão momentânea não é questão de se estender isso aí e claro, as oportunidades vão surgir as oportunidades vão acontecer vai ter empresa precisando fazer caixa vai ter pessoa física precisando fazer caixa a venda de imóveis ela pode se tornar um pouco mais agressiva no quesito promocional então fica atento a isso para buscar essa recuperação dentro do mercado entende como é que vai ser a mudança aí do consumidor para novas moradias se ele vai querer mais uma casa agora como é que vai ficar esse tipo de comportamento você que está desenvolvendo algum projeto de construção se adaptar ao que essas cicatrizes dessa pandemia vem fazendo e vem gerando aqui no nosso mercado tá? então todo esse estudo aqui eu posso passar para você basta você deixar seu e-mail que eu mando para o seu e-mail você clica aqui deixa aqui nos comentários no YouTube e a gente deixa tudo aqui para você esse estudo do Banco Itaú são 21 páginas eu não vou me estender mais mas só para fechar previsão negativa de PIB porém taxa selic reduzida inflação controlada e uma previsão de crescimento para o ano de 2021 beleza? se liga nas estratégias faça seu plano SWOT e espero que você tenha um bom resultado um forte abraço